e o dono de um mercado foram abordados por um assaltante. Só que o criminoso acabou desistindo do assalto quando o proprietário percebeu que o invasor não estava armado e reagiu. Logo depois, o bandido foi preso. Este outro homem também reagiu a uma tentativa de assalto. Ainda com medo dos assaltantes que deixaram estas marcas, ele pediu para não ser identificado. Um levantou assim o negócio, talvez poderia ser uma arma ou não, não sei. Ele fez um movimento assim, dando a entender que estivesse armado. Isso. Aí, nessa, eu agredi ele, porque eu fiquei um pouco de estado de choque, olhei para os dois vindo, aí eu acabei desferindo um golpe nele, ele caiu no chão. Aí foi nessa que eu saí correndo muito mais rápido que ele e gritando que era um assalto. Só que reagir a uma tentativa de assalto não é recomendado pelos especialistas em segurança. A chance de dar errado é enorme. Muitas pessoas sabem disso e, mesmo assim, reagem. E você? Saberia o que fazer se fosse abordado por ladrões? É, dependendo da situação, eu vou reagir. Dependendo não, né? Se eu ver que eu não vou ter chance, eu não vou reagir, né? Depende da situação também, né? Você vê que não está armado, não está nada, né? E a gente até tenta ainda não deixar levar, mas se tiver armado, não tem o que fazer, né? Eu entregava e corria. Não ia reagir o assalto? Não, porque medo de morrer. São os moleques tudo com faca, com revólver, porque o mais importante mesmo é a nossa vida, né? Você não iria reagir? Não. Leva, deixa eu. A reação é entregar o que tem para entregar, não adianta você reagir, para quê? Mesmo sem reagir, existe o risco. A Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota informando que aguarda imagens que podem ajudar a identificar os suspeitos de matar o jovem Henry da Silva, de 22 anos. Ele foi esfaqueado e morreu quando voltava com amigos da comemoração do aniversário dele, de 22 anos. Eles reagiram a uma tentativa de assalto próximo à Estação da Luz, no centro de São Paulo. Aí eu vi as facas e, mano, eu falei, deixa levar, mano. Deixa levar, mano, isso aí é bem material, mano. Não reage, velho, porque a sua vida não vale um celular, mano. Celular, você perder, mano, você compra outro, você trabalha, mano. É só trabalhar, não importa o quanto demora, mano. Mas vocês não dão a vida de vocês por um bem material, não, mano. Este especialista em segurança pública diz que menos de 10% dos casos em que as pessoas reagem terminam bem. Normalmente, profissionais de segurança pública conseguem ter algum êxito porque estão capacitados mental e fisicamente e que ainda assim contam com o fator sorte. O criminoso não tem nada a perder. Ele sai para a sua ação para destruir, para roubar e, eventualmente, matar. E a vítima nunca sai preparada para ser vítima. O homem, que é um sobrevivente da violência urbana em São Paulo, disse que tem treinamento de defesa pessoal e, por isso, reagiu. Hoje, ele reconhece que errou, mas pede mais segurança. Porque os caras estão soltos. A polícia não pegou eles ainda. Então, basicamente, agora eu vivo numa incerteza. E olha, gente, a ousadia dos criminosos é tanta que não satisfeita em furtar o celular de uma mulher, um assaltante ainda fez uma transmissão ao vivo no perfil da vítima nas redes sociais. Parece que é brincadeira, né? Vamos ver. Este homem de bicicleta é um assaltante que acabou de furtar o celular. Ele fez uma transmissão ao vivo no perfil da dona do aparelho. O homem cantou e debochou da situação. O furto aconteceu em frente a este shopping em Bangu, na zona oeste da cidade. A vítima é vendedora de uma loja que estava com o celular na mão para pedir um carro por aplicativo. Ela nem percebeu quando o homem de bicicleta se aproximou. Com um movimento brusco e certeiro, ele arrancou o celular da mulher e fugiu em seguida. Ainda assustada com o crime, a jovem de 23 anos prefere não mostrar o rosto e relembra o susto que levou. Eu fiquei sem reação e com medo. Vocês sabiam o que fazer. E fiquei parada. Depois do furto, a vendedora foi até a loja onde trabalha e pediu ajuda. Mas a maior surpresa veio ao chegar em casa. Os familiares dela viram a live do assaltante e estavam muito assustados. E todo mundo já estranhou, porque uma live, uma pessoa estranha, falando coisas como Ah, tomei, tomei o zonadelo. Então ninguém sabia o que ele tinha feito a mais comigo. Então minha família toda estava desesperada. O criminoso só não contava com a rapidez de uma amiga da vítima, que conseguiu gravar a transmissão. Agora a imagem do ladrão já está com a polícia e viralizou nas redes sociais. Só espero que ele seja belo, que ele não faça mais vítimas, igual fez com ele. Se já fez, que ele tague e que as pessoas denunciem também.